Música Nós vamos fazer um vídeo E daí vai vir a barraquinha mágica E daí vai aparecer uma pequenininha de bolinha Que depois eu vou apontar com ela Música 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 Então vamos jogar para a barraquinha mágica É difícil estar hoje Olha como eu estou bonita Música 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 Que legal! Que divertido! Minha bolinha de palha E o chá bem aqui Minha bolinha aqui Trouxe minha bolinha de piscina Para jogar para a produção Uhul! Vamos! Que legal! Tchau! Vamos sair daqui Vamos levar isso Vou levar minha bolinha de palha E vou fazer a piscina de bolinha Tá? Eu vou mostrar minha piscina de bolinha Pessoal Uau pessoal Ela vem toda Arromante Tá subindo É tão bonito Eu vou pegar Dende 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 Teste Para derrubar Uau! Você roubou! Essa foi boa Mamãe, o que você está fazendo aí, mamãe? O que você está apontando, mamãe? O que você está apontando, mamãe? Nossa, quanta bolinha! E daí eu vou fazer uma coisa bem legal O que você está apontando, mamãe? Nossa senhora! Quanta bolinha! Uhul! Mais uma! Sete! Mais uma chance das meninas! Vou passar tudo! Boa! 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 Então, é para ver já! E verde! Boa! 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 Pessoal, já vou voltar Agora, deixa o like e se inscreva no canal Tchau, beijo no show